Boa fase que se mantém do SESI Franca Basquetebol, superando desafios, desgastes e mantendo a invencibilidade no NBB. Mais uma vitória difícil pela competição. Viajando o Brasil, colecionando vitórias. Gostou, né, Kinev? Vou falar o que depois dessa, meu amigo? Só te dar os parabéns. Tá em cima da pinta, está em dia aí esse improviso seu. Show de bola. Bom, ontem o SESI Franca Basquetebol esteve na cidade de Fortaleza, capital cearense, para mais um jogo contra a equipe da casa, o basquete cearense. E, olha, não deu outro, hein? O time detonou e arrebentou o Fortaleza por mais uma vitória. 102 a 65, foram quase 40 pontos, 37 de vantagem em relação à equipe da capital do Ceará. Bom, a equipe do SESI Franca Basquetebol esteve de ponta a ponta liderando o jogo. Primeiro quarto ficou 25 a 21. Depois, no segundo quarto, a equipe apertou mais o passo e conseguiu uma vantagem maior, 13 pontos. Depois, no terceiro quarto, uma diferença de parcial de 25 a 14. E no último período, 24 a 15. Ou seja, a equipe realmente botou para quebrar na noite de ontem, deixando o torcedor realmente feliz em todo o Brasil. Que a gente pôde acompanhar aí a transmissão, tanto pelo site do Facebook, YouTube da SESI Franca, como também do NBB. Tem torcedor do Franca em todo o país e também no exterior, viu Samuel Centro? Bacana, isso é muito legal, né? E é claro que a equipe segue firme para quebrar a invencibilidade. Mas o mais importante é manter o foco na busca por mais um tipo. Com toda certeza. Na noite de ontem, nós tivemos números excepcionais dos nossos atletas. Lucas Mariano, 28 pontos, 9 rebotes e 3 assistências. Alcançou o recorde de 39 pontos de eficiência. Só errou um arremesso, praticamente 100% de aproveitamento, sem contar as assistências, né? Ficou por um rebote de fazer um duplo-duplo. O Mike Smith, 22 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Márcio, 18 pontos e 6 rebotes. Jorginho, 13 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Depois, Jackson com 7 pontos e o Santiago Scala também a mesma pontuação para os principais pontuadores melhores atletas na partida. Ainda atuaram o Scala, o Júnior, o Nathan e o Jonathan em quadra. E vale ressaltar que o SESI Franca Basquetebol tem um compromisso no final de semana, às 3 da tarde desse sábado e além do ingresso, 20 reais, arquibancada 40, as numeradas, tem também a doação de cobertores, de agasalhos, meias, blusas, para serem enviadas às vítimas dos terremotos da Síria e da Turquia. O SESI Franca Basquetebol vai mandar todos esses materiais que foram arrecadados aos consulados dos dois países, em São Paulo, para que possam ser enviados, portanto, às vítimas do terremoto no último dia 6 de fevereiro. Viu, Samuel Senna? Belíssima iniciativa aí da equipe do SESI Franca Basquetebol, da diretoria, né, também. É o esporte, né, uma ferramenta que traz diversão, mas que também tem a sua função social. Com toda certeza. E a gente ouve agora a avaliação desse grande jogo através do nosso armador, do SESI Franca e da seleção brasileira, o Jorginho, aqui no JR23. A gente está numa boa sequência, uma ótima sequência, inclusive. A gente está se mantendo focado, hoje a gente já entrou em ponto da nossa defesa, jogando em transição, a gente teve um alto aproveitamento, até que a gente passou dos 100 pontos. E essa é a cara do time de Franca. A gente teve um jogo bem duro contra o Unifacisa antes de ontem, então nós não somos um time imbatível, mas estamos numa boa fase e a gente vai tentar manter isso o máximo que a gente conseguir. E é muito importante essas duas vitórias, principalmente pensando que vocês estavam sem o Lucas Dias, né? Sim, o Lucas Dias, ele está passando por um momento muito especial na vida dele, que é a esperada do primeiro filho. Então, ele ficou em casa para acompanhar a esposa e a gente supriu a falta dele e dedicamos esses dois jogos, essas duas vitórias ao nascimento do filho dele, que venha com muita saúde. Maravilha! Esse é o Jorginho falando aqui no JR23. Está aí os números do SESI Franca Basquetebol, Samuel Sintra. Números excepcionais, aproveitamento de 72% nas bolas de dois pontos contra 41% do time da casa. E nos três pontos, 44%, uma boa numeração, 12 em 27 arremessos, 9 em 31 para os donos da casa. Lances livres, o Franca ontem não foi tão bem, errou 8, 53% de aproveitamento. Foi quase perfeito aí o Fortaleza, acertou 10 em 12. Número de assistências muito melhor para a Franca, 25 a 14. Os rebotes também, 42 a 30. Bolas recuperadas, 6 a 3. E nos erros, o Ceará venceu, aliás, o basquete cearense, né? O Fortaleza perdeu por 13 a 9. Franca errou menos bolas. Esses são os números oficiais dessa partida, em que o SESI Franca Basquetebol mantém a invencibilidade. São 23 jogos no campeonato. Ao todo, o time não perde já 33 jogos. Pois é, ele segue, filho.